A formiga, no caso açaúva-limão, é um animal do filoartrópode, tem um corpo segmentado, da classe insecta, três pares de patas, dois pares de asa, um par de antena, da ordem imenoptera, ou seja, asas membranosa, da família formícea, subfamília mirmice, triboatine, ou seja, formigas cultivadoras de fungo, gênero ata, espécie sexen e subespécie rubropilosa.